Bom dia a todos. Aqui não tem como dizer que tem que ser breve, só tem essa opção. Então eu vou tentar ser bem objetivo. Essa apresentação normalmente eu faço em um pouco mais de uma hora. Então eu vou tentar ir direto ao ponto. Eu já começo pela proposta, que é uma coisa nova, especialmente útil para aquelas pessoas que já não suportam mais a teoria do manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente pensa em coisas bastante diferentes, na inclusão, na valorização das pessoas. Então é por isso que a gente usa esse termo, a felicidade que dá lucro, porque é um pouco diferente. Não é o lucro feito por meio das vias tradicionais que você força com que as coisas aconteçam. Nesse modelo as coisas acontecem porque elas devem acontecer. Então parte de um trabalho que inclui as pessoas e faz com que elas tenham vontade de estar lá. Desde muito tempo, eu já trabalho há 28 anos. E é lógico que eu não comecei na empresa que eu estou hoje como presidente. Eu comecei como empacotador há 28 anos. E a trajetória foi bem interessante porque eu sempre discordei de muita coisa. E detestava uma boa quantidade de outras coisas que me irritavam. muitas repressões e formas antiquadas de fazer negócios. Empresas que beiravam a morte por incompetência, mas também por arrogância. Que não tratavam as pessoas da maneira como as pessoas deveriam ser tratadas. Então eu sempre pensei muito sobre como eu gostaria que fosse. O que eu gostaria de fazer. Como eu faria se eu tivesse uma chance. A minha mãe sempre diz que a água não sai do poço se ninguém jogar a corda com o balde. Vamos dizer que alguém jogou para mim. E apostou que eu pudesse fazer alguma coisa diferente do que estava acontecendo no mundo. Então, eu digo a gente porque é uma filosofia de gestão e filosofia baseada em vida. E vida é baseada na coletividade. E a coletividade é o que faz a base dessa nossa construção. Então a gente começou a pensar diferente. E muito pensamento, muitas coisas intuitivas. Mas a partir de 2011, quando eu me tornei presidente dessa grande empresa, eu comecei a fazer coisas que mudaram um pouco isso. Junto com essas pessoas que também acreditavam. Então a gente começou a mudar algumas coisas. Por exemplo, o que nós queríamos fazer e que não era possível e que não era aceitável e que a gente tinha que abrir espaço para que coisas novas pudessem acontecer. Primeiro, a centralização do poder, o individualismo e o imediatismo, que são muito típicos em muitas empresas, a gente começou a tirar. Nada mais antiquado e injusto que o individualismo. Depois, o top-down. Aqui tem uma palavrinha implícita que é o goela, top-goela-down, que é o goela-baixo. Então, isso é inadmissível, mas é muito comum. Em todas as empresas a gente vê que os diretores decidiram. Façam. Nada mais antiquado, nada mais imbecil que o modelo top-down. A gente prefere hoje o bottom-up, que é o de baixo para cima, porque o poder da coletividade é muito maior do que o de meia dúzia de diretores em uma sala. Obstaculismo, precarização. Muitas empresas que dizem que não dá, não pode, não dá procedimento, regras. A gente gosta disso também, mas a gente sabe fazer, mesmo com procedimentos e regras, coisas que são diferentes. E evitar a precarização. Muitas vezes, especialmente nos momentos de crise, as empresas cortam. E esse é o fim. O ego, a inércia, gera corte. Porque é muito mais fácil fazer corte. Quando a coisa fica feia, manda 10% embora. E é assim que se faz. Só que no dia seguinte, aquele trabalho fica lá para ser feito. E alguma coisa passa a ser precarizada. Existem algumas companhias aéreas que nós ouvimos muito dizer no mundo que já não estão fazendo mais tanta manutenção quanto deveria. Será que isso é sustentável? Qual será o custo final de um acidente aéreo? Talvez incalculável. E a gente vê muitas decisões sendo tomadas de maneira equivocada. Então, a nossa proposta é um pouco diferente. Primeiro, nós valorizamos as pessoas profundamente. Proximidade que gera credibilidade e que viabiliza a confiança. Essa é a primeira parte. Depois, participação, junto com essa credibilidade, que gera o engajamento. Que faz com que as pessoas que estão ali queiram. Como se você tem um problema na empresa, a decisão e a solução não é centralizada na diretoria. Ela é feita por todas as pessoas que podem agregar algum valor e fazer algo diferente. Depois, com esse novo grau de consciência e usando a confiança, a gente chega na eficiência. Uma empresa que trabalha dessa forma, que envolve as pessoas, que inclui, que valoriza e que faz com que as pessoas se sintam bem, ela não tem problema. Então, muita gente pergunta para mim, e aí, como é que está a crise? Como é que está afetando os resultados da empresa? Vocês vão fazer cortes? Eu digo, não, a propósito, se vocês puderem ver, o nosso balanço foi publicado agora, no começo desse ano, no mês de março. Nós somos uma empresa SA e o nosso balanço publicado é disponível. Nós tivemos uma das maiores rentabilidades do setor, mesmo na crise. Então, o que é a crise? A crise é aquilo que você deixa entrar na sua vida ou na sua empresa, geralmente pela sua arrogância. Então, ao invés de juntar uma diretoria de sete ou oito pessoas que ficam dentro de uma sala, tendo as melhores ideias, fazendo coisas que são, no fim, absurdas, a gente fez com que 3.714 pessoas e suas respectivas famílias decidissem fazer. Então, a gente não faz mais coisas abruptas, nós fazemos juntos e de maneira integrada. Funciona assim, todo modelo muda quando a gente sai do tradicional e entra nessa geração moderna. A gente continua tendo planejamento estratégico, inovação, dinamismo, resiliência, disciplina, foco em resultados. O que muda é o como. Como é que a gente faz isso? A gente agora tem que ter também sentido no que faz, ser feliz, qualidade de vida, protagonismo real e autonomia. É muito simples. Tem um autor de um livro que se chama D-Hock, que foi o fundador da Visa, que ele fala sobre o modelo caórdico, que é muito usado aqui no Brasil pelo Oscar Motomura, da Manakei, que diz o seguinte, que você não precisa ter tudo organizado, tudo regulamentado. Você precisa ter o caos com ordem. Muito simples. Então, você não precisa controlar tudo. Você precisa confiar em todos. É difícil? Sim. Porque no começo, nesse modelo, você será traído. Porque as pessoas estão vivendo uma cultura da competitividade acirrada, do manda quem pode e obedece quem tem juízo, do top-down, do obstaculismo, da precarização. Então, demora um tempinho para cair na realidade nova de que essa filosofia mais moderna propõe. Que a gente vai continuar sendo eficiente, competitivo, arrojado, produtivo, mas com sentido no que faz. Fazendo porque quer, não porque alguém mandou. Isso muda radicalmente. E aí nasce uma coisa que, para nós, é a plataforma de tudo isso. Dentro dessa nossa nova filosofia, também baseada em quatro pilares, que nós podíamos falar inglês para ficar bem mais chique, que é o Believe, Practice, Improve and Share, mas a gente pode usar aqui o português mesmo, que é acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. Você continua tendo dentro de uma empresa ou na sua própria vida, você continua tendo gestão, processos, negócios, cultura, metas, normal. Só que a forma muda. Então, primeiro, é muito importante que você acredite. acredite profundamente, especialmente em você. Não precisa acreditar no chefe, não precisa acreditar na sua empresa. Acredite em você. E depois que você acreditar em você, comece a praticar coisas boas em tempo integral. Não pode ter nada que... Não, hoje eu vou me dar o direito de fazer uma coisa fora do padrão. Não, não pode. Você precisa praticar o bem em tempo integral. Não pode ter o jeitinho. Muita gente fala do jeitinho brasileiro. Eu discordo. Nem todo brasileiro vive do jeitinho. Nós vivemos, sim, de muito trabalho, de acordar cedo e de não desistir nunca. A gente pode. E a gente acredita, pratica. É óbvio que a gente vai melhorar se a gente praticar com disciplina, com rigor, com amor. E depois que a gente fizer isso, a gente chega na etapa mais legal, que é o compartilhar. Com todo mundo, ao mesmo tempo, se possível. E é por isso que a gente usa todas as fontes de tecnologia, todas as fontes de compartilhamento de dados, e a gente faz isso abertamente. Nós criamos uma rede social na nossa empresa. E as pessoas perguntam, mas pode falar tudo lá? Eu digo sim, inclusive mal de mim. Sabe qual é a grande vantagem? Que eu sei quem é. É muito legal, porque aí eu quero saber o que eu estou fazendo de errado e quero propor para as pessoas possibilidades. Onde eu devo melhorar? Como? Me ajuda, porque eu acredito em você. Eu vou praticar isso todos os dias. Bem, isso faz com que a nossa evolução aconteça dessa forma. Primeiro, a gente começa querendo ter. A maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, iniciam a sua trajetória querendo ter alguma coisa. Então, a pessoa quer ter uma casa, um carro, uma família, ter. Coisas lícitas, coisas boas que fazem sentido e que qualquer pessoa deve querer ter. Mas, à medida que as coisas progridem, as pessoas acreditam mais nelas mesmas, praticam coisas boas e melhoram, elas chegam num ápice que é a hora de compartilhar. Então, nos primeiros três itens, nós podemos continuar na primeira pessoa de singular. Eu. Eu acredito, eu pratico, eu melhoro. Mas é impossível dizer isso quando você compartilha, porque aí só cabe o nós. E é aí que a coisa se potencializa. Quando a gente sai do ter e vai para o ser. Ser alguém que fez algo importante para a sociedade. Ser alguém que fez algo importante para a humanidade. Deixar de ser aquela pessoa que só quer ter e passar a ser alguém que quer ser. Simplesmente. Então, isso faz com que o nosso nível de consciência mude. No início, o trabalho é efetivo, disciplinado, organizado, metódico. Na sequência, ele é afetivo. Você precisa do nós, então não tem como não ser afetivo. Você precisa fazer com que a pessoa se aproxime, acredite e confie. especialmente nela. E depois, isso vira um ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso que faz com que o lucro e a felicidade da sua vida ou da sua empresa cresçam juntos. E as coisas caminham de maneira infinita. A cada vez que você faz esse ciclo onde acredita, pratica, melhora e compartilha, você eleva o seu nível de consciência. de consciência de que você também tem um papel na sociedade, de consciência de que você, dentro da sua empresa, da sua casa, da sua comunidade, também pode fazer diferente. A propósito, deve fazer diferente. E é muito importante para a gente que esse ciclo continue acontecendo. Porque tem muita gente já muito conformada com o status quo. E nós não podemos aceitar isso. muita gente, assim como eu, começou bem do comecinho. Filho de uma empregada doméstica, de um metalúrgico, que era pacoteiro de uma loja e se tornou presidente. Não sou só eu. Felizmente, tem muitos mais que têm histórias assim. Mas que chegam lá e se embriagam pelo modelo tradicional e não fazem nada. Porque é muito conveniente alcançar um nível em que vive numa ilha e acha normal. a gente prefere acreditar e eu falo a gente porque eu repito, isso é de muita gente. Não é patenteável. Não é de uma pessoa. É da sociedade. A gente prefere acreditar que a sociedade pode evoluir. Que a gente pode se organizar de maneira diferente se a gente acreditar um pouco mais na gente. Enfim, alguns resultados que podem ser bastante contundentes do âmbito de uma empresa. Mas que eu posso também mostrar no âmbito de uma vida. Por exemplo, nós temos hoje uma empresa tradicional do setor elétrico que é a melhor empresa para trabalhar da América Latina. E por cinco vezes a melhor do Brasil para se trabalhar. A gente foi melhor do que muitas das empresas mais conhecidas com marcas mais pujantes. Nossa empresa, número um. com 99% de satisfação das nossas pessoas. 99%. Mas nós queremos mais. Ainda tem mais 1%. Por quê? Porque a gente acredita demais que as pessoas felizes podem gerar mais lucro para elas mesmas por um propósito lícito de carreira ou por um propósito mais nobre em favor da sociedade. Uma empresa das mais sustentáveis do Brasil já por cinco anos consecutivos desde a implantação dessa nova filosofia. Nós temos o reconhecimento ibero-americano de qualidade de gestão. Todos os países da América Latina, Espanha e Portugal nós somos eleitas a número um em qualidade de gestão. Zero acidentes. Esse talvez seja um dos reconhecimentos que mais nos orgulha porque no setor elétrico acontecem acidentes. As redes elétricas que vocês veem pelas ruas oferecem riscos. E nós temos zero acidente nesse ano de 2015. Eu fico extremamente feliz por isso porque se é uma filosofia que é baseada na vida, a vida não pode ser ameaçada em hipótese alguma. Enfim, eficiência operacional de aproximadamente 30%. Nesse caso, para vocês terem uma ideia, são mais de 100 milhões de reais de eficiência. Eu não conheço algum acionista que vai dizer não para isso. Isso é revertido em participação dos lucros para as pessoas em uma boa parte e as pessoas também gostam. Então, as carreiras são revolucionadas, as vidas também, as famílias se sentem melhores, os filhos vão para escolas melhores, as condições de vida mudam, a empresa prospera, os acionistas ficam felizes, o agente regulador também gosta, a sociedade gosta. Eu não entendo por que a gente não faz isso maciçamente, porque depende exclusivamente da gente. Ah, mas eu trabalho em uma empresa onde o meu chefe não quer. Troca de chefe. Ah, mas a minha empresa não quer. Troca de empresa. Ah, mas eu não conheço empresa que queira. Monta a sua. Para de dar desculpa. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer e é assim que a gente vai começar a evoluir. Através de uma filosofia que é baseada no respeito, na felicidade. Só. Não tem grande mistério. Essa felicidade que dá lucro, ela é disponível, está sempre, vocês podem consultar nos sites que estão aí, filosofiadigestão.com.br, em breve, felicidadedalucro.com.br. Tive a felicidade de ser convidado para lançar um livro, vou lançar agora em novembro, com muitos detalhes a respeito dessa nova filosofia, que eu espero que vocês tenham gostado em pouco tempo, mas que atraia vocês a sair daqui hoje e fazer algo diferente, que possa mudar um pouco a forma como a gente tem aceito ser tratado e se submetido por muito tempo. Chegou a hora de mudança. Muito obrigado a todos. Obrigado.